Boa noite a todos, tá meio fraco, boa noite, agora sim, melhorou, seja todos bem-vindo, casa de Deus, cada irmão que tá aqui, você que está nos assistindo também através da live, que Deus te abençoe, te ilumine e faça entender mais da palavra de Deus e do amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Vou convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26 do versículo 36 até o 46, amém? Vamos fazer uma oração primeiro. Amado Deus, obrigado Senhor por mais um dia estar aqui na tua santa casa de oração para junto, para junto aprender mais a tua palavra, aprender mais o teu amor, que o Senhor possa nos conduzir e nos proteger pai no dia a dia e que nós possamos ser fiel a ti nesse mundo cruel Senhor, mas sabemos que muito em breve, Jesus acabará por um fim em tudo isso. Agora nesse momento, seu Santo Espírito habite sobre nós para que nós possamos entender mais do teu amor pai. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço por tudo, amém. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-se dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse se vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto para a carne, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou-o de novo, dizendo, pai, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez eles dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse, ainda dormi e repousais, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis o que o traidor está se aproximando. Obrigado, irmão. A atitude de Jesus no Getsemane. Jesus, mais uma vez, foi ao Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane era um lugar especial para Jesus. Jesus havia estado outras vezes no Jardim do Getsemane. O Getsemane era peculiar para Jesus e os discípulos. Lá eles estiveram, muitas vezes, orando e meditando e descansando. E, mais uma vez, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se encaminha ao Jardim do Getsemane. A palavra Getsemane significa lagar do azeite ou prensa do azeite. Mas eu penso que, a partir desse momento, o Getsemane bem que poderia se chamar lagar do sangue. Prensa do Cordeiro, porque é ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava, como ovelha muda, marchando, caminhando rumo aos seus tosqueadores. Queridos, o Jardim do Getsemane é lagar, a não ser esquecido jamais. E eu quero dizer a você, a nossa vitória, a minha vitória, passa inevitavelmente pelo Jardim do Getsemane. Da derrota para a vitória, é isso mesmo, da derrota para a vitória. Do Jardim do Éden ao Jardim do Getsemane. No Jardim do Éden, Adão caiu em pecado. No Jardim do Getsemane, Jesus caiu de joelho para Adão. Prezado, no Jardim do Éden, Eva traiu Adão. No Jardim do Getsemane, Judas traiu a Cristo. Mas não derrotou, mas ele que foi derrotado, final. Deus querido, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, Levanta o primeiro Adão. Amém, louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. No Jardim do Éden, o primeiro Adão desobedece. No Jardim do Getsemane, o segundo Adão, Jesus Cristo, obedece. E levanta a raça humana caída. Por tudo isso, só posso dizer, louvado seja o nome do Senhor. O Jardim do Éden foi regado pelas lágrimas do primeiro Adão. Mas no Jardim do Getsemane, foi regado pelo sangue do segundo Adão, Jesus Cristo. Não há vitória, meus queridos, sem nós, se nós não passar pelo Jardim do Getsemane. E nós estamos estudando sobre as atitudes do Salvador. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Só poderemos retornar ao primeiro Jardim, se passarmos o segundo Jardim. Só podemos comer da árvore da vida, se nós passarmos pelo Jardim do Getsemane. Ali, Jesus Cristo foi esmagado como ovelha muda, conduzida perante os tosqueadores. Quando Jesus entrou no Jardim do Getsemane, o seu seblante mudou. Seus lábios ficaram pálidos, a sua postura ficou corcunda. O seu sorriso do rosto foi-se embora. Ele entrou triste e silencioso no Jardim do Getsemane. Mas, meus prezados, naquela noite a lua pascual brilava. As ruas de Jerusalém estavam tranquilas e quietas. Jesus Cristo nos ensina como nós podemos vencer. Jesus Cristo ensina como você e eu podemos vencer. Jesus pegou os discípulos e disse, vamos orar. E se você veio essa noite na expectativa de ser um vencedor ou uma vencedora, seja homem e mulher de oração. A mim me impressiona e me encanta ver Jesus Cristo orando repetidamente no Jardim do Getsemane. Três vezes vou encontrar Jesus dizendo, vou orar, vou ali orar. Ele está dizendo para mim e para você, esta noite. Quere ser vencedor? Deseja ser uma vencedora? Seja um homem, uma mulher, um jovem, um juvenil de oração. Amém? A oração é abrir o coração a Deus como um amigo. A oração particular é segredo da sua vitória, da nossa vitória. Só posso dizer, louvado seja o nome do Senhor. Nós possamos jamais esquecer o Jardim do Getsemane. Jamais. É impossível esquecê-lo. Entre os doze, Jesus levou três. De acordo com o verso 37, ele chamou Pedro, chamou os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. É pecado ter amigos especiais? Jesus tinha amigos especiais. Deixou os demais e saiu para orar. De maneira particularizada. Foram menorizada. Com Pedro, Tiago e João. Eu lia esse tema e me perguntava. Por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? A frente dos demais, há pelo menos duas ou três razões especiais. A primeira delas é que esse trio estava ou estivera presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Esses três estavam presentes no monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João. Jesus está dizendo esta noite. Meu filho, minha filha. Se você tiver que ter três pessoas especiais para você orar. Para você se aconselhar. Não é pecado. A razão principal, porque Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Três amigos especiais. Ellen White diz, esses três eram os amigos mais íntimos de Jesus. Com você e comigo, da mesma maneira que ele tinha, como ele teve com Pedro, Tiago e João. Jesus necessitava, naquela noite, de uma palavra de conforto, de uma palavra de carinho. Necessitava ser animado. Era o filho de Deus. Queria ser animado. Eram os amigos mais íntimos e mais especiais. Jesus andou alguns passos e caiu no chão. Ele cambaleava. Suas pernas estavam trêmulas. Sentindo o peso do pecado. Sentindo o horror do pecado. Deu alguns passos. Caiu no chão. Quando ele caiu no chão. Ele caiu com o rosto no chão. Ele se agarrava na terra. Como quem estava dizendo. Meu pai. Não me deixe. Não me abandone-se. Deus amado. O pecado tem a capacidade de nos separar de Deus. E aquela agonia foi aumentando de tal maneira que Jesus Cristo começou a transpirar. Não suou. Jesus começou a transpirar gotas de sangue. Houve hemorragia. Os vasos sanguíneos estouraram. E Jesus Cristo começou a derramar gotas de sangue. Alguns de nós não sabem ou não entendem, talvez, o peso do pecado. Jesus Cristo aparentemente estava sendo abandonado pelo pai. Mas não estava. Porque ele sempre dizia. Eu vou orar. E a oração nos mantém. A oração mantém você. A oração mantém a mim. E a cada um de nós ligado com Deus, o Pai e com Jesus Cristo. Eu posso dizer. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Jesus retornou. E ele encontra os discípulos dormindo. Jesus voltou. E encontrou a sua pequena igreja dormindo. E eu me pergunto. E pergunto para você que está nos olhando agora. Será que você também não está dormindo? Conformado com a vida? Despreocupado com esta vida? Feliz com a vida? Eu estava escrevendo. Esse sermão não tem como você emocionar. E eu pergunto para você. Se Jesus viesse hoje. Agora. Já. Ele encontraria você também dormindo? Assim como ele encontrou a sua pequena igreja? E quando Jesus retorne. Quando ele voltar a esta terra. Que não nos encontre dormindo, irmãos. Que nós estejamos esperto para recebê-lo. Não na qualidade de tranquilos e regalados. E ele olhou para Pedro. Eu me perguntava. Por que ele olhou para Pedro? Porque Pedro era um dos líderes. Pedro era um dos esteios. E nesta hora. Nesse momento. Nós temos muitos líderes aqui. E eu pergunto para você. Se Jesus precisasse de mim. E de você agora. Será que ele não nos encontraria dormindo? Felizes? Numa situação boa? Como ele encontrou Pedro? Era um dos principais líderes. Jesus olhou para ele. E disse. Amigo. Nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Ah, meus amados. Os demônios estavam ao redor de Jesus. Jesus estava cercado de demônios. Aquela noite. Sabe o que Deus o Pai fez? Ele mandou o principal anjo. Que hoje há no céu. Aquele anjo que substituiu Satanás. Aquele anjo veio do céu. Para a terra. Numa velocidade estrondosa. Espetacular. Veio. Não para tomar o cálice das mãos de Jesus. Mas ele veio. Para confortar Jesus. Para consolar. Está acabando já também. Ele abraçou Jesus. E apontou para o céu. E disse. O céu está aberto. Veja. Você vai ver. Milhares de pecadores. Que serão salvos. Pelo seu sacrifício. Amém. E eu penso. Quando eu estudava esse assunto. Eu pensava. Em você. Hoje. O dia todo. Ontem. O anjo. Provavelmente. Mostrou. Para Jesus. Nossa reunião. De estudo. Da sua palavra. Meus amados. Jesus cai de joelho. Como quem. Dizendo. Assim. Eu desejo. Salvar. A raça humana. A qualquer preço. Eu desejo. Salvar. De qualquer maneira. Nós não podemos. Nós não podemos beber o cálice de Jesus. Ele disse. Tem. Um cálice. Senhor. Meu pai. Será que dá para passar. Esse cálice. Sem que eu beba. Queridos. Cálice. O que está. O que Jesus está falando. E das agruras. Das dores. Das dificuldades. Que Jesus Cristo. Estava enfrentando. Pela noite. Em seu ministério. E eu lhe pergunto. Fomos. Ou não fomos. Vencedores. Em Jesus. O anjo. Animou Jesus. E disse. Muitos serão. Salvo. Pelo seu. Amorável. Sacrifício. Jesus. Volta. E eles. Estão. Dormindo de novo. E eu pergunto. Mais uma vez. Essa noite. Será que estamos. Nós dormindo também. Nós somos. A igreja de Deus. O Senhor Jesus. Precisa de mim. E de você. Ele precisa. De cada. Um de nós. A Bíblia diz. Esta noite. Que nos levar. Que nos levar. Para que. Nós possamos. Nós possamos. Nos envolver. Nos entregar. Nos doar. A esta missão maravilhosa. Verso 44. Diz. Que Jesus deixou. Novamente. E foi orar. Repetindo. As mesmas palavras. Repetindo. Em oração. Quantas vezes. For necessário. Para que você. Seja. Uma vencedora. Para que. Você. Seja. Um vencedor. Em Cristo. Amém. Quando. Estava escrevendo. O sermão. Eu lembrei. De um. De um fato. Que aconteceu. Comigo. Em Lagoa Branca. Foi em 2020. 2021. Não lembro mais. A data certinha. Que aconteceu. Com um. Amigo meu. Cometeu. Suicídio. Tem alguns irmãos. Que conheceu. Chegou a conhecer. Ele. O Lucas. Acho que conheceu. O Tiago. Conheceu. E a gente chegou. Vim na igreja. E a gente. Gostava da igreja. A mãe dele. Chegou. Falar para mim. Se tivesse uma igreja. Que ele. Fizesse. Que fosse seguir. Era a igreja adventista. E. Ele cometeu o suicídio. E um dia. O filho. O outro filho dela. Veio lá em casa. Me chamar para trocar. O interrompe todo. O banheiro da casa dela. Isso. Foi bem recente. O caso. E ela. Me falou o seguinte. Gleice. Veio um pastor. Aqui na minha casa. E. Falou. Que o meu filho. Está no inferno. Eu também. Não posso dizer. Que. Eu não posso dizer. Que uma pessoa. Está salvo. Ou que a pessoa. Está perdida. Porque quem salva. É Cristo. E. Eu falei. Ele não sabe. O que está falando. Porque. Quem decide. Quem se salva. É Cristo. Que ele. Que morreu na cruz. Não foi ele. Não foi o pastor. Não foi eu. A palavra que ele falou. Foi bem dura. Porque. O decorrer da situação. Eu não tinha. Assim. Muito o que falar também. O que eu pude falar. Foi mais de Cristo. Do poder de Cristo. De salvação. Até que pudesse haver. Uma esperança. Para ela. Ela falou assim. Para mim. Eu não tenho uma bíblia. Você consegue arrumar a bíblia? Eu consigo. Sim. Eu tinha em casa. Eu fui em casa. Peguei e levei de volta. Ela não falou mais nada. Quem sabe. Um dia. Ela pede. Um estudo bíblico. Sim. Sim. Vamos orar. Amado Deus. Deus criador dos céus e da terra. A quem servimos pai. Com amor. Com gratidão. Com paz no coração. Porque vem do Senhor. Aqui mais uma vez pai. Te louvamos. Por tudo que o Senhor é. Só porque o Senhor também é digno. De toda honra. De toda louvor. De toda adoração. Pai amado. Peço uma bênção especial. Agora a cada família aqui representada. Obrigado Senhor. Obrigado por ter. dado o seu filho pai. Para morrer por nós. Nós não somos merecedor Senhor. Mas o Senhor nos amou. Santo Deus. Obrigado pai. Por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Talvez. Sentir eu não estaria aqui. Mas o Senhor me salvou. Salvou minha família. E vai fazer mais milagre ainda que eu sei pai. Eu creio. Pai amado. Nos leva agora até em casa em segurança. Seus santos anjos. Acampem ao nosso redor pai. Seu santo Espírito. Habite sobre cada um de nós. Cada dia. Para que não possamos desviar do teu caminho. Só peço as tuas bênçãos Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço por tudo. Amém. Boa noite a todos.